Quando Ele Nasce Do seu cabelo É bastante para conduzi-lo Veja como Ele é bonitinho Olha o pelo dele como brilha Lá vai na trilha Olha o passo do elefantinho Do circo em festa Na floresta Ele é sério E o bicho vai nozinho E o bicho vai nozinho Veja como Ele é bonitinho Olha o pelo dele como brilha Lá vai na trilha Olha o passo do elefantinho No circo em festa Ou na floresta Ou na floresta Ele é sempre o bicho O bicho vai nozinho O cilco e o boom Guatrivei o tempo A floresta Ganou tu York